E olha aí, agora um satanista está dizendo, um satanista brasileiro está dizendo que o anticristo já está entre nós e inclusive no Brasil. Era só o que faltava, né? Mas vamos lá, vamos à notícia. Olha aí o que diz, um satanista brasileiro afirmou pelas redes sociais que o anticristo citado na Bíblia em Apocalipse como uma espécie de líder que deverá aparecer algum tempo antes do fim do mundo, já está no mundo, inclusive no Brasil. Vic Vanilla, que se identifica como mago e sacerdote da igreja luciferiana no Novo Aeon, comentou uma declaração de um internauta dizendo que o anticristo já estaria entre nós. Mas o satanista afirmou que há vários representantes do anticristo no mundo, neste momento, inclusive no Brasil. E ele citou ele próprio, por exemplo, para dizer que o ser, entre aspas, já atua no mundo. Abre aspas, ele diz, sou eu, pelo menos aqui no Brasil. Eu sou uma das onze cabeças de Azeret que está responsável pela proclamação do Novo Aeon de Lúcifer no país. Nós somos uma grande irmandade, nós somos aquilo que chamam vulgarmente de anticristo. Na verdade, são magos que vêm para destituir o velho Aeon do escravagismo religioso e libertar as consciências. Então eu sou um dos anticristos. Fecha aspas, disse ele. E Vanilla, nas últimas semanas, usou suas redes para anunciar apoio ao ex-cantor gospel JA, que se decidiu tornar uma mulher trans. Na ocasião, ele e um grupo de satanistas defendem o cantor das críticas e anunciaram apoio. E o Vick, que também é mestre e palestrante, há algumas semanas publicou em sua conta no TikTok um vídeo explicativo sobre uma imagem satanista, publicada por JA em agosto de 2021. Tá aí. Nós já estamos cansados de falar sobre o anticristo, quem é ele, como ele agirá, o que a Bíblia diz sobre ele, mas vale a pena nós falarmos mais um pouco, né? Então vamos lá. Sobre o anticristo, o que a Bíblia diz? Olha só. Na primeira epístola que João escreveu, capítulo 2, 22, diz Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 2, 3 e 4, diz Em Mateus 24, 24, o Senhor Jesus nos alertou, Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Primeira epístola de João 4, 3, diz Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Segunda epístola de João 1, 7, diz De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 8 a 10, diz Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é, segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo por quanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. E na primeira epístola de João 2, 18 a 19, diz Filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. No livro do Apocalipse 13, 5 a 8, diz A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhes foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Em Apocalipse 13, 16 a 17, ainda diz Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Pois é, o próprio João disse, olha, já agora muitos anticristos têm surgido. Na verdade, todo aquele que se opõe a Cristo, todo aquele que se opõe à verdade, todo aquele que se alia ao demônio, ao Satanás, estes são anticristos. E esse rapaz não está errado em dizer que ele é um anticristo. Na verdade, ele estava querendo dizer que ele é um braço, já do anticristo aqui na terra e em solo brasileiro. Ele já faz parte desse sistema, que em breve proclamará aquele que será o líder mundial, esperado pelos adeptos dele, e vai querer comandar a terra. Mas o seu domínio será de pouco tempo, porque o Senhor Jesus o matará, o Senhor Jesus o desfará através do sopro da sua boca. Sim, apenas um sopro da boca do Senhor Jesus para eliminar. Sim, porque o Senhor Jesus acabará com ele através do sopro da sua boca. Assim, bastará um sopro da boca do Senhor Jesus para eliminar todo o mal da terra, para pôr um fim ao governo do anticristo. E nós estamos esperando pelo Senhor Jesus para que ele venha pôr um fim a todo esse sistema do anticristo. E olha, vou dar mais uma palavra para você. Então, procure ficar aí querendo saber demais quem é o anticristo, como ele é, como ele agirá. Procure conhecer a Jesus, conhecendo a Jesus, sabendo quem é Jesus, tendo esta intimidade com Jesus, de forma alguma seremos enganados pelo anticristo, ou ludibriados pelo mal. Conheça o Senhor Jesus. A Bíblia diz, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a alvorada, ele se revelará a nós. Como a alva será a sua saída. Ele se revelará a nós, como a chuva seródea, aquela chuva esperada que vem regar a terra. Então, conheça o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça o Senhor Jesus. Porque, através do conhecimento de Deus, tendo essa intimidade com o Senhor Jesus, tendo esse relacionamento pessoal com ele, nós jamais seremos enganados e conheceremos, assim, a verdade. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe e você possa entregar a sua vida a Jesus, confiando nele de todo o seu coração, para que ele te livre do mal, para que ele te livre do dia mau. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, e esse canal está sempre trazendo para você novidades, fatos do dia, à luz da palavra de Deus, para que você venha estar sempre inteirado de tudo. Se inscreva, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E até o próximo vídeo, se Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus te abençoe.